E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo mapa aqui retexturizado em Los Santos pelo, eu acho que é Heisen o nome dele, Heisen, Heisen, não sei a pronúncia, mas vou deixar dentro da descrição aí o download dele aí, você só espera os 5 segundos aí para esperar o canal, para ajudar o canal e clica em fechar a propaganda e já era. Download direto no GTA Inside bacaninha, a nova texturização aqui do Beiko, de inicialização do jogo, onde o CJ cai aqui, que os policiais jogam ele para fora do veículo, então esse Beiko aqui ó, terá uma nova texturização aqui, a estrutura 3D nova também aqui para as madeiras também, olha só que bonito, tudo muito bem retexturizado, bem ao estilo do Insanity aqui do Ezequiel ou do Heikei aqui também, tá bacana ó, olha só a estrutura da madeira como ficou bem legal né, não é mais uma coisinha fininha só com a textura né, então temos aqui uma madeira bem mais realista, junto com a vegetação nova, lixos, temos aqui ó, pichações nas paredes ó, com as texturas bem realistas, descascando na parede, do outro lado aqui também temos algumas pichações ó, altera também as texturas da grama aqui ó, contém aquele efeito MIP Mapping nas texturas e olha só a texturas bacana essa cerca dá a volta nesse quarteirãozinho aqui dessas casas aqui, deixa eu ver, a texturização né, pega nesse quarteirãozinho todos aqui, olha aqui até o degrauzinho novo retexturizado ó, então ficou muito legal aqui a vegetação aqui ó E varia também ó, olha aqui ó, a textura aqui ó, varia com o lado da frente ó, aqui ó, já tá com essas, esses esbranquiçados aqui, eu tenho até buracos ó, buracos na madeira, olha só os detalhes, esses detalhes que me chamam muito a atenção, que eu gosto bastante, são esses pequenos detalhes ó, sempre variando ó, as texturas ó, e por aí vai ó, então, assim que vocês fizerem o download, só colocar dentro da pasta do modloader, que irá carregar automaticamente, vocês podem até utilizar com os outros projetos, o projeto, o Insante ou o projeto Insane, do Kei Rei lá, o Rei Kei lá, que postou também esse quarteirão do outro lado da rua aí ó, que eu já compartilhei, que está no mesmo estilo de retexturização ó, estilo do Ezequiel ó, tá, então é isso aí galera, E caso você tiver um Winnie Biserys aí, um MMG, por exemplo ó, vamos ver como é que fica aqui, chuvoso, que é bacaninha né, o efeito, nesses estilos de mapa retexturizado ó, vai ficar bacana ó, já coloca de noite logo, aí você não vê mais nada, beleza então galera, então tá aí ó, Link na descrição, então, fui!